As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a Tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23 Não importa o que você fez no passado ou no dia de hoje, Deus te ama mesmo assim. Só Ele conhece teu coração e sabe o que você guarda aí dentro do teu íntimo. Jesus morreu no teu lugar para perdoar o teu pecado, e Ele te convida para deixar a tua culpa de lado. Amado, entregue teu sentimento aos pés da cruz e receba amor do Pai. Deus é fiel e nos dá a oportunidade para recomeçar, pois a cada manhã tudo se renova. Amado Pai, obrigado pelo Seu amor que é incondicional. Não importa o que fazemos ou deixamos de fazer, o Senhor sempre vai nos amar. Não importa quem somos ou quem deixamos de ser, o Senhor nos ama mesmo assim. O Senhor nos amou primeiro, enviou a Jesus, Seu único Filho, para dar a própria vida como prova do Seu amor por todos nós. Afasta de mim todo o sentimento de culpa, vergonha e derrota. Afasta toda a imagem negativa que eu tenho de mim mesmo. Não há outro acima de ti. Tu és a razão do meu viver. Te amo, Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL